Caralho, caralho, fui ver se foi gol do Flamengo e veio, 25 dólares virou 422 dólares, ai que delícia cara, 25 dólares virou 422 dólares velho, ai obrigado meu deus Receba, recebo, recebo Eu tô pegando essas facas Doppler, vocês podem ver que tem várias delas aqui, porque eu tô fazendo o sorteio mensal dessa faca pra vocês, ó, só que não é uma só, né, não é uma só, são 10, aqui guys, são 10 baionetas Doppler no valor de 28 mil reais, cada faca vale 2,800, 2,800, 2,800, 2,800, serão 10 vencedores Pra participar do sorteio é só depositar aqui no csgo.net usando o cupom lucro, que te dá 40% de bônus no seu depósito Então além dos 40% de bônus no depósito, você ainda participa do sorteio das 10 faquinhas, ó, já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 agora, ai vamos ver ali no meu outro inventário 7, 8, já temos 8 facas, das 10 eu vou sortear esse mês pra vocês, tá, 25 dólares virou a baioneta Doppler, essa baioneta em questão, deu uma baixadinha aqui, mas quando eu vi pela primeira vez tava 2,800, agora tá 2,500 Vamos ver ela lá dentro do jogo, só pra ver, tá aqui, ó, caralho, linda, hein, lindíssima, hein, vapo, 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 é louco, maravilhosa, velho, maravilhosa Tá aqui, ó, um novo item no inventário, ó, é o código saulinho do csgo.net mesmo? Ah, mano, é o cupom lucro, 40% de bônus no depósito Vamos ver se eu consigo pegar a outra dela, então. Mano, eu vou agora com 5% Não veio de primeira Ai, meu Deus do céu! Ha ha! A sorte minha tá aqui Que? Mano, eu teria ganhado qualquer faca do site, qualquer skin do site eu teria pego Ai, meu Deus do céu, que maravilha! Mais uma faquinha, porra! Mano, olha isso daqui, velho, olha isso daqui, 33 dólares virou 422, 25 dólares virou 422 Então se a gente colocar os dois profits, a gente somar os dois profits, a gente no final das contas fez 25 mais 33 58 virar 844 A gente fez 58 virar 844 dólares Vezes 5.2, que tá o dólar, né? Mais ou menos 4 mil... Não, a faquinha vale 2,5, 5 mil reais É o cupom lucro, papito! 40% de bônus! 40! Ai, meu Deus do céu! Será que a gente pega mais? Peraí, vamos esperar chegar, vamos esperar chegar... Já, já chegou, já chegou Então só falta uma? Pelo meu cálculo só falta uma, né? Será que a gente já consegue pegar mais uma? Será? Com sei lá, uns 6%? Ih, ela sumiu, ela sumiu, ela sumiu Sabe por que que ela sumiu? Eu peguei as duas Eu peguei as duas que tava disponível Não deve ter mais nenhuma em estoque, aí some, tá ligado? Será? Imagina se isso aqui dá bom, velho Vá, pô! Tá bom, tá lindo, mano Tá lindo demais, tá lindo demais Tá lindo demais, guys CSGO.net, cupom lucro 40% de bônus Aí, 0,32? Caralho Caralho, uma é 0,33, a outra é 0,32 Linda demais, mano Lembrando, sorteio de 10 baionetas Doppler Pra vocês aí, pra participar É só usar o cupom lucro lá no CSGO.net É usar o cupom lucro no CSGO.net Preencher o formulário, fechou? Aquele piquê! Tá lindo demais, Marquinhos Outro Candidassa Completely Ma Não Prepar Aquele piquê! Pra Pra 4 Mesmo Outro Música Não Para Pra Pra Fih Mul Pra